Placid Shelter é um abrigo consagrado que recebe pessoas, vidas, afetos e que chama você para consagrar e louvar a Deus num clima de festa, alegria, paz, muita paz e celebração. The Vila Esportes hoje mostra para vocês como é que é isso, no Blessed Shelter. Estamos aqui com um cantor que participa de um grupo que é uma grife no samba brasileiro. O Arte Popular tem história, uma banda que buscou inovação a todo tempo. O Arte Popular nunca se contentou em fazer aquela receita de bolo tradicional, sempre ali gruvando, misturando sons e inovando. O Ricardinho está aí nessa história e hoje está aqui no Blessed Shelter. Veio do isso, o samba aqui também, louvando a Deus. O samba dá para tudo quanto é coisa, né Ricardinho? Amém, graças a Deus, gente. Primeiramente uma oportunidade maravilhosa, um beijo no coração de cada um de vocês. Parabéns para quem organiza esse evento, que é tão importante, né? Para nós que vivemos de samba, vivemos na noite do samba, poder trazer a palavra de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas é muito, muito importante. A gente costuma dizer que é para lavar a alma, né? E como está junto a coisa, né? O louvor, as festas para louvar a Deus, né? Inclusive no Arte Popular nós temos um pastor, né? Que é o Evandro, ele é pastor há muitos anos já e é o que ele fala, se não fosse a palavra de Deus, não sabia se estava vivo até hoje. Que maravilha! E é muito legal da gente ver, uma coisa que eu percebo, Ricardinho, é o primeiro evento que teve lá vem cobrir, o primeiro Blessed Church, nós não estivemos no primeiro. mas a atmosfera de paz, de tranquilidade, quando a gente chega a gente é absorvido por isso, por um lance de paz muito grande, é Deus. É Deus, nada explica Deus, só Deus. Ricardinho, nós do TV Esportes temos assim um prazer imenso de falar com você, muito simpático, muito cordato, amigo, sempre à disposição. Obrigado, querido. Eu que agradeço, tá? Em nome de Jesus, um beijo no coração de vocês, muita paz, muita saúde, que o resto a gente corre atrás. Gente, pra nós do TV Esportes, assim, é um prazer, é uma honra falar aqui com a Alessandra Descadena, porque a gente faz TV há algum tempo e a Alessandra tá nisso há muita vida toda dela. E quando eu vejo você, via você na tela e vejo você atuando, eu sempre digo que tem muita elegância, muita classe pra fazer televisão. Você tem uma postura muito bonita na tela, mas também cresceu em TV, né? E agora eu tô te encontrando aqui do Blessed Shelter e eu queria saber pra você como é que é estar nesse evento, Alessandra. Você que já viveu bastante coisa dentro da televisão brasileira. Acho que não é exagero a gente falar que nesses últimos anos, 30 anos, aí você tá contando a história da televisão brasileira, passa por você e sua carreira. Eu queria saber como é que é pra você estar aqui, trazer esse know-how pra cá, pro Blessed Shelter. Ah, é um prazer estar falando com você, Marcelo, nessa noite tão abençoada. É, desde 1988. Então, passam as contas, né? Muito obrigada primeiramente também pelo carinho, viu? Muito obrigada mesmo de coração. E é uma estrada aí, né? Percorrida dentro da televisão brasileira e hoje pra mim tá sendo uma bênção essa oportunidade de estar apresentando, fazendo abertura. Eu que sou cristã, né? Desde 2013 e ter esses meninos aí do pagode gospel, marcados, né? É um diferencial pra nós, cristãos. Então, eu espero de coração que eles façam muito sucesso, muitas bênçãos de sucesso pra eles. Bacana ver que também a sua vida passa. Você é uma cristã que já tá nisso há bastante tempo. Tô vendo que os filhos estão aí. Então, quer dizer, a vida tá transcorrendo nesse caminho de Deus. Tô vendo que você tá muito bem. Isso é legal, né? É, eu falo que apesar das tribulações que todos nós passamos, o que nos deixa com o coração em paz é sabermos que Jesus é conosco e eu digo sempre que todo dia haverá batalhas, né? Mas que a guerra com certeza teremos vitória, né? Alessandra, eu quero te agradecer pela entrevista e dizer pra você que nós aqui de TVL Esportes, a gente, primeiro, se sente honrado de ter você aqui e que eu vou torcer muito pra que você se dê muito bem e siga sendo feliz e realizando seus sonhos, seus projetos, porque pessoas como você faz muito bem, não é assim, faz muito bem pro jornalismo, faz bem pra mídia, pro entretenimento, mas faz bem pra vida. Você é uma pessoa boa, é uma baita profissional, pessoa corretíssima, né? E é legal a gente ter contato com pessoas como você. Parabéns, que Deus te abençoe. Boa sorte. Amém. Obrigada, Marcelo. E o meu coração se enche de alegria de ouvir as suas palavras. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos e vamos curtir essa noite especial. Tá aí. Gil Costa é um dos convidados, vai fazer o show e vai dar o depoimento dele aqui no Blessed Shelter. E eu queria, Gil, antes de a gente entrar nesse assunto, eu queria dizer o seguinte, eu vi você passando som e... Meu irmão, tu canta demais. Ah, muito obrigado. Me diga um negócio, é assim, vem da onde, ouviu muita coisa, você é maranhense? Sou, sou maranhense. Maranhense de um lugar que tem um cara que eu amo muito, que é João do Vale. João do Vale, grande referência. Grande João do Vale. É uma das grandes referências pra gente, né? Eu queria que você me falasse de você, cantor, daqui a pouco a gente vai falar do Blessed. Pronto. Bom, gente, como ele falou, me chamo Gil. Eu sou vocalista do Marcados, um grupo originado ali no Maranhão. Hoje, atualmente, moramos aqui em São Paulo. Viemos por conta de uma promessa que o Senhor nos fez e cumpriu. E pra gente, tá sendo incrível estar aqui hoje nos Sete Mares. Nosso segundo pós-culto, precisamos detalhar isso. Estamos em parceria com a Blessed Shelter. Marcados e a Blessed Shelter é uma parceria que deu muito certo. Então, esse aqui é o segundo pós-culto de muitos que ainda vão acontecer aqui. O que eu acho muito legal é, assim, essa coisa de posição que você tem, né? De abrir o coração e falar de como Deus te tocou e como isso é importante. O Blessed Shelter abrir espaço pra isso, né? Além da sua... além da carreira, além do Marcados, essa parte é muito importante. É, porque nós carregamos uma mensagem, né? E essa mensagem, ela precisa ser entregue, né? O verdadeiro objetivo do Marcados é entregar essa mensagem. Entregar aquilo que o Senhor fez por nós, né? Algo que Ele nos deu de graça. Então, a gente precisa, em momentos como esse, sempre contar aquilo que Deus tem feito. Aquilo que Ele fez e o que Ele tem feito nas nossas vidas. E é muito legal como a rapaziada recebe bem isso, né? Como toca as pessoas. Pra gente que tá conhecendo agora o Blessed Shelter, é impressionante, assim, o quanto que tem de emoção, o quanto tem de disposição, assim, de entrega pra receber a mensagem. Pra quem passa, ela acredita que seja a mesma coisa intensa, divina, bonita, né? Com certeza. E, tipo assim, a gente fica feliz que, como você falou, sobre a recepção das pessoas, é muito top, porque nós somos o povo brasileiro, né? É um povo que tem o samba e tem o pagode como o ritmo preferido. Então, assim, era algo que não que estava faltando, porque sempre existiam grupos de pagode, gospel, sempre existiram. Mas como a gente tá numa era digital muito grande, né? Num momento que muita gente, as redes sociais têm ajudado muita gente. Então, isso tem ajudado muito. Não somente o Marcados, mas outros grupos aí que têm despontado no Brasil aí. A gente fica muito feliz de ver que a trajetória tá dando certo. São Paulo tá aí, o Marcados tá ficando. Eu fico muito feliz de ver. Eu acho que o Brasil merece... São Paulo precisa conhecer o Brasil. E vocês trazendo, além da mensagem de Deus, a musicalidade do Maranhão, que é um estado maravilhoso, a gente fica muito feliz. Muito obrigado. Eu que agradeço e queria agradecer São Paulo. São Paulo, ela é uma mãe. Acho que não somente pro pagode, é uma mãe pra todos os ritmos. É tanto que tudo que acontece aí na questão da música, na questão artística, a galera sempre tá vindo pro lado aqui. Mas a gente, onde a gente estiver aqui em São Paulo, em qualquer outro estado, a gente sempre vai carregar o Maranhão com a gente. Maranhão, amo vocês. Obrigado, Gil. Eu que agradeço. Deus abençoe. Valeu. Tô encontrando aqui o Piero de Paula. E isso daqui é uma coisa que é muito legal. Eu vou confessar que eu te chamei, muito por conta do seu pai, porque eu lembro do seu pai dos anos 80, seu pai ralando ali naquela base do Palmeiras, a vida difícil, e depois pra fazer uma vida muito bonita em Bari, né? Exatamente. Você nasceu em Bari, Piero? Eu cheguei em Bari, eu tinha quatro meses, né? Ah, você é italiano, Piero? Sou praticamente italiano, sou no italiano. Piero, você ficou quanto tempo em Bari? Olha, eu tô em Bari, eu tô com 36 anos, eu cheguei lá com quatro meses, então são quase 36 anos, né? Tá morando em Bari. Hoje a gente mora em Roma, nós moramos em Roma, Deus colocou a gente, abriu essa porta lá pra nós, né? Mas agora vamos ficar um período por aqui. Piero, é muito legal isso, a vida, nós estamos falando aqui do Cristian, do Adalto, a vida do jogador de futebol, tem isso, e a família, né? No caso do Gerson Caçapa, eu chamo Gerson, é o Caçapa, Gerson Caçapa. Ele aproveitou a oportunidade e fez a vida muito legal, né? Fez. A gente sempre foi muito família, né? Acreditamos que a família é a base da nossa vida, do nosso trabalho, e graças a Deus, meu pai, teve uma história, uma carreira baseada na família, né? E hoje a gente colhe os frutos, tem o pequenininho, que não tão pequenininho, que ele é agora sub-17, o Lourenço tá no Santos, tá na base do Santos, né? Jogou com o filho do Cristian, por isso que nós temos esse laço de amizade. Que legal. Mas a família é a nossa base, é a nossa base. E como é que é o Blessed Shelter pra você? Blessed Shelter, o nome é maravilhoso, né? O nome é sonoro. O nome é topzera, muito bom. Blessed Shelter. E aí a gente recebe, sim, realmente esse abrigo, né? Nós precisamos desse abrigo, né? A gente precisa, vivendo essa vida tão corrida, a gente precisa ser abrigado. E esse abrigo, tendo a mão do Senhor, acaba ficando mais incrível, mais abençoado. E a gente tá muito feliz de fazer parte disso tudo. Eu tô muito feliz de te encontrar, quero que você dê um abraço no seu pai. Um exemplo, assim, da vida, de que dá uma chance e pega essa chance e transforma a vida. Seu pai é um baita cara. Seu pai é um baita cara, um cara correto. Foi um profissional exemplar. E é um baita de um gente boa. Tô com saudade dele, viu? Gente boa, também tô com saudade. Apesar que eu o vi há pouco tempo em Bari, a gente teve no verão lá, um calor. Mas logo, logo ele vai estar por aqui. Logo, logo eu tenho um spoiler aí, se Deus quiser. Ô, Piero, mas também Roma bate uns 40ão lá, hein? Cara, no calor é mais quente que aqui, porque é muito úmido, né? Só que lá pelo menos tem a carbonara, dá pra gente comer e ficar tranquilo. Ah, que Maria, que vida boa, né? É muito bom, é muito bom mesmo. Olha, eu tô muito feliz de te encontrar. O Blessed Shelter serve pra isso, pra gente trocar afetos, né? Eu que vi o pai do... O cara viu o pai do Piero jogar o Piero, nem tava no mundo ainda. E tá aqui, ó. E tá aqui, ó. Realizado, bonito, feliz. Muito obrigado pela entrevista. Prazer, gente. E na próxima vez, quero ver você. Você que não veio, na próxima vez eu preciso te ver aqui. Preciso te dar um abraço. Aí, vem, vem receber os abraços, tá bom? Vamos declarar? O mais alto do que eu puder. Só pra te ver, olhar pra te ver. Blessed Shelter é o abrigo, né? O abrigo abençoado. Então, as duas coisas me unem ao Christian aqui que eu tô vendo. Primeiro que é um cara abençoado e é uma pessoa de afeto, assim, de acolhimento. Que a gente vê, a gente quer ter perto, né? E tá vivendo um momento muito bom, né, Christian? A gente vai falar do evento, mas eu queria pegar esse momento com você pra te falar da satisfação de ver as coisas acontecendo. Você pensou num projeto, você tá vivendo um momento bom da sua vida. E eu queria que você me falasse disso, Christian. Como é que tá você em relação ao Blessed Shelter? Ver tudo isso acontecendo? Cara, é um projeto que eu sempre tive na minha cabeça, né? Eu já tive outros projetos. Esse projeto acontece entre amigos, que é eu, Adalto, Silas, Camila, né? Que também faz parte disso. Aí tem o Enzo, que tem o Cauê, tem o pessoal dos Sete Mares, que são nossos parceiros também, que são amigos, né? E criou numa identidade com os meninos, né? Porque os meninos vieram do Maranhão, conheci a música deles através de um tempo difícil da minha época, né? Que eu tava, que você mesmo gravou, que você mesmo, na sua entrevista, eu disse que tava com depressão. E nessa época, eu escutava muitas músicas dele, né? Eu nem imaginava que Deus queria colocar eles no meu caminho e vice-versa. Então, juntou a vontade de comer com a comida, né? Então, isso foi bacana, porque a gente foi se conhecendo. Os meninos também são vencedores. Vieram pra São Paulo pra buscar o lugar ao sol. E quando criamos essa identidade, que eu já fazia isso dentro da minha casa. Toda segunda-feira. Então, eu chamava os amigos, família, e a gente queria fazer esse evento. E aí, a gente criou uma ideia, eu, Adalto Silas, de criar o Bless Sheldon. E fazer toda segunda-feira um culto abençoado, um abrigo abençoado, onde a gente possa escutar um pouco a palavra, mas também escutar a música, porque isso é muito gostoso de ouvir também. deixar a gente mais leve, são famílias, são pessoas que estão agregando demais aqui no nosso evento. Então, eu só tenho a agradecer. E é bom de ver que as pessoas abraçaram a ideia, literalmente, né? O abrigo está acontecendo, os amigos estão vindo. E tem sido um sucesso, né? Cara, tudo é degrau por degrau, né? Como eu te falei, é tudo um processo, é um processo que a gente precisa aprender muito, né? Todos os dias aprendendo. O primeiro foi muito bacana, mas se não fossem essas pessoas que eu falei, a gente não estaria aqui hoje, né? Porque o Marcados também faz parte disso. Eles são uns caras que acreditou na ideia da gente. Então, hoje vai estar o Ricardinho aqui, fazendo participação. Dia 28 vai estar o Éder participando também, acreditando nesse projeto, né? Que esse projeto está crescendo, são coisas que às vezes a gente nem acredita. A gente só faz com um coração cheio de amor e acho que a gente recebe em dobro. Você sabe que assim, a gente vem para fazer uma matéria, eu faço isso há muitos anos, e às vezes, e a maioria das vezes, óbvio, é evidente, a gente faz por profissão, por coisa. Mas quando você está envolvido e tem suas coisas, eu confesso para você que eu torço vezes o dobro. Porque você é um baita cara, Cristian. Você é aquela pessoa que a gente quer ter perto, que a gente quer acolher e quer ver feliz. Eu estou vendo que você está feliz, que você está se realizando. Então, eu te agradeço pelo convite até Vila Esportes. Fico feliz de você estar aqui e por todo o sempre eu vou torcer para você que você faça 150, 200 edições disso e do que você quiser. Porque você faz bem para o mundo, cara. Que Deus siga te abençoando, tá, Cris? Obrigado, cara. Obrigado pelos elogios. Nem sei se eu mereço tudo isso, né? A gente sempre é falho, a gente sempre tem que estar melhorando, a gente tem que estar sempre... A gente acorda, a gente precisa melhorar cada dia a mais. Como pessoa, como ser humano, como homem, como pai de família. Eu acho que ainda eu preciso melhorar muito. O que a gente leva dessa vida é isso, né? A gente não consegue levar nada. A gente consegue levar só amizades boas. E aonde a gente vai? Você me entrevistou no momento que eu estava mais difícil da minha vida. Hoje você está me entrevistando no momento que eu estou caminhando para uma felicidade. Fico feliz, obrigado pelo carinho. Obrigado, TV Vila, que faz parte do meu mundo, né? Mesmo sendo pouco tempo, mas faz parte. É gostoso isso quando a gente faz o bem. O mundo dá a volta e hoje a gente está aqui de novo, né? A gente se falou no futebol, aí depois você estreia outros campeonatos. Eu vim para cá e hoje a gente está aqui de novo. Esperamos estar sempre, você está convidado dia 28 com a família, com todo mundo. Não só entrevistar. Acho que é legal você vir e sentir essa atmosfera que isso aqui é surreal. Está aí. O Blessed Shelter, TV Vila, vai estar presente e vamos estar sempre. Obrigado, querido. Valeu, tamo junto. Obrigado, querido. Nós estamos conversando aqui com os idealizadores, já falamos com o Cristo. Agora aqui tem um que é um amigo querido de muita, muita história, né? O Adalto é amigo querido e estamos conhecendo o Silas, né? Que é um dos idealizadores. Então o Adalto vai dar a minha gentileza de eu conversar aqui, começar com você. Silas, conta pra mim. O projeto o Cristo já explicou, que é uma ideia de vocês três. Mas me conta como é que tocou de vocês pensarem em trazer pro ABC, enfim. Bom, boa noite. A gente é amigo em comum. Começávamos, igual o Cristian falou, a gente frequentava a casa dele e fazia esses eventos às segundas-feiras. Quando ele tinha folga no Corinthians, isso já lá atrás, né? E aí, de um tempo pra cá, a gente... Acho que todo ser humano sente a falta de você fazer algo mais e você tá próximo de Deus e apresentar algo pra Deus. E a gente começou juntos, fomos num evento que tava o Grupo Marcados e gostamos muito do evento. Foi muito bacana, foi numa igreja, aquilo edificou bastante a nossa vida. É um estilo musical que se aproxima muito do que a gente gosta, que o pessoal do futebol gosta, que é um samba evangélico. E aí, dentro desse cenário, o que a gente começou a fazer? Pensamos em fazer alguma coisa nesse sentido, fazer uma célula. Fizemos, inclusive, a primeira vez que fizemos juntos foi uma célula. Foi um grupo de pessoas e aquilo ali começou a tomar uma proporção. As pessoas começaram a falar, fazem mais, fazem mais. A gente sentiu na necessidade, por quê? De fazer mais. Porque as pessoas estavam pedindo. Então não é nem só a questão de tipo assim, vamos fazer, mas as pessoas pedindo o que a gente sente que tá edificando a vida deles, tá edificando a nossa também. E o mais importante de tudo é o quê? É que o nome de Jesus Cristo seja falado e alcance várias pessoas, né? Então esse é o intuito do nosso evento. Legal. Adalto, querido, amigo de tanta data, né? A gente percebe assim que tem muita emoção ligada a isso, muito afeto, né? E você me falou ali, ó, de como isso te tocou, né? E chegar até aqui. Eu queria que você me contasse dessa trajetória sua que veio dar aqui no Blessed Shelter, né? Porque já era um processo que acabou fazendo vocês se encontrarem em prol disso que nós viemos aqui hoje pra mostrar. É, boa noite. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Tevila, Luizinho. E a todos aqueles que vão acompanhar esse evento. E claro que pra nós é motivo de orgulho estar fazendo algo que seja pra honra e glória de Deus, né? Não pra minha, não pra minha honra, não para do Cristo, não para do Silvio, e sim pra Deus. Na verdade, foi um evento ao qual Deus já sabia que aconteceria. Porque o primeiro convite que eu tive do Cristian, eu fui muito resistente, né? No sentido de estar indo no evento onde teria um pagode gospel, né? Dentro da igreja. Temos uma tradição dentro do evangelho brasileiro, né? E mundial, né? Porém, diz tudo pra God, né? Pra God, pra Deus. Ah, pronto. Então, a gente chegou na conclusão de que Deus, ele fala de diversas maneiras e toca, né? O coração do ser humano da maneira que ele acha que é o ideal, né? E nesse evento que eu fui lá na Penha, junto com o Cristian e o Silas, chegamos lá e eu vi uma roda de samba, eu falei, não, não é possível. Ainda não tinha iniciado, né? O culto de louvor e quando os abençoados aí do Marcados iniciou o evento, foi algo tão impactante que isso me tocou. E também quando o Gil trouxe o testemunho de vida dele e de todos aqueles 11 integrantes que vieram do Maranhão pra trazer, né? Pra glorificar o nome do Senhor aqui no estado de São Paulo, isso me comoveu mais ainda. E aí eu, realmente eu fui impactado, foi quebrado um paradigma dentro do meu coração, dentro dos meus olhos humanos, né? De que Deus, ele fala do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, né? E a bula é a Bíblia, né? E a Bíblia nos dá vários exemplos de como e as maneiras que Deus fala com cada um, né? E isso tocou a gente, a gente retornando para o ABC Paulista, o Cristian falou assim, irmão, vamos ajudar os meninos? Vamos aqui no ABC Paulista encontrar um espaço pra que a gente possa fazer esse evento, trazer os meninos e ajudar os meninos? Abençoar os meninos? Eu falei, vamos. Demorou. Aí ele falou, você já vai na igreja com mais frequência, já é convertido há mais de duas décadas e conhece mais gente, tem mais relacionamento nesse mundo espiritual ao qual eu frequento e eu que estou agora pegando gás, sentindo aquela sede, aquela gana de falar com Deus, de ouvir a voz de Deus, vou te ajudar. Aí eu falei, vamos. Aí ele falou, pô, nos sete mares é um espaço ideal pra que a gente possa fazer o primeiro evento. Eu falei, então vamos lá conversar com o Simon, né? Chegamos aqui, viemos conversar com o Simon, o Wesley não estava no dia. Aí o Simon, também cristão, falou assim, vamos fazer o evento. A minha mãe vai ficar muito feliz. E aí, neste momento, a gente ficou impactado. Aí no dia dos pais aqui, nós estávamos todos aqui, aí a mãe dele veio até a nossa mesa, onde estava eu, o Christian, a minha esposa, meus familiares, os familiares do Christian e do Silas. E a mãe dele falou assim, muito obrigado. Isso daí é a resposta de Deus. Trinta anos eu fiquei orando pra que Deus pudesse trazer a igreja perto dos meus filhos. Porque meus filhos, devido ao trabalho de segunda a segunda, não conseguem muitas vezes estar aí na igreja. E Deus ouviu a minha oração e me trouxe a resposta de uma maneira que é o que eu mais queria. Trazer a igreja perto dos meus filhos. E hoje, Paulo e Glória do Senhor, nós estamos fazendo aí aquilo que foi fruto de oração da mãe do Simon, com a dona Neide. E somos muitos gratos a Deus e gratos também ao Simon, ao Simon, ao pai, ao Wesley, à dona Neide. Também por ter nos proporcionado esse espaço de estar realizando, idealizando esse grande evento, esse projeto que é o Blessing Shelter. A partir do momento que ela falou que orou tanto pra que aqui pudesse ser um espaço onde pudesse adorar a Deus, ali na mesa mesmo eu falei, Simon, o que você acha de Blessing Shelter? Primeiro eu falei hangar, né? Hangar, hangar, né? Hangar é um espaço, um galpão onde reúne as pessoas pra empresas, palestras, e por que não um hangar de Deus? Aí ele falou assim, Adalto, e Blessing Shelter? Eu falei, putz, Blessing Shelter é um abrigo abençoado. Que beleza. Então, Deus nos deu esse certificado com esse nome, né? Pra que a gente pudesse estar iniciando esse projeto e estamos muito felizes com isso. E eu creio que a gente tá só no caminho, no início de tudo isso. E aqui nos Sete Mares é um lugar onde tem frutos do mar, né? Então aqui nós estamos lançando a rede para pescar grandes peixes para o Senhor, né? Que é para que vidas venham a aceitar Jesus, vidas venham a se transformar conforme nós batemos um papo ali fora. Sim, sim, sim. Porque tudo isso é um propósito de Deus. E tudo isso passa por um processo pra gente viver o propósito, né? Então, a gente tá fazendo aquilo que é o processo pra viver o propósito de Deus aqui nos Sete Mares para pescar grandes peixes. Então tá aí, ó, em busca dos grandes peixes, venha celebrar aqui no Blessed Shelter. E aí, ó, em busca dos grandes peixes, venha celebrar aqui nos Sete Mares para pescar grandes peixes. E aí, ó, em busca dos grandes peixes, venha celebrar aqui nos Sete Mares.